Você sabia, você também Laerte, que o dia 14 de outubro é o dia do meteorologista? Profissionais que nos ajudam a entender os fenômenos climáticos e a nos programar para o dia a dia. Pois é, mais uma vez, são eles que auxiliam a Fernanda Azevedo a nos contar como fica o tempo aqui em São Paulo e também no restante do país esta semana. Será que o calor continua? Nada de trégua para o calor, mesmo com frente fria chegando. A gente já vê o mapa do Brasil bem mais encoberto amanhã, com bastante nebulosidade no sul, por lá a previsão de chuva forte ainda. Tem também grandes volumes em Rondônia e no Amazonas, tempo seco mesmo no sertão nordestino, em Goiás e no norte de Minas Gerais. A máxima fica acima dos 30 graus em quase todas as capitais. Faz até 31 em Manaus, 33 em Porto Velho, mais quente é Goiânia, com 38 graus. Na contramão temos Curitiba, que sofre a influência de uma frente fria, por lá mínima de 15, máxima de 19 graus. Vamos agora ver como fica o tempo aqui em São Paulo? Tem uma frente fria se aproximando do estado, o tempo muda mais amanhã, principalmente na faixa leste, que recebe os ventos marítimos. Na Baixada Santista, inclusive, deve chover o dia todo. Nas outras áreas, o sol vem e chove em áreas isoladas. Em Santos, faz 24 graus de máxima. Pode chover também na capital, mas não refresca muito. Amanhã, vamos dos 17 aos 26 graus. Na quarta, até 27, podemos ter pancadas mais intensas. Na quinta, os termômetros voltam a marcar 30 graus.